E a gente começou na aventura mais top que tem aqui nesse lugar, que é o que Lília? Uma super aventura! Olha o vento, olha o vento! A gente tá no pé da Lília! Eu vou falar pra vocês já já onde que a gente tá, e antes, essa daqui é a Lília, eu sou o Caio, e a gente tem o Thomas, que tá ali pela orla passeando, se divertindo por aí, e a gente é do Projeto A Casa na Kombi, e a gente tá numa viagem... Não, tem que virar aí, vira aí! E aí a gente tá nessa viagem louca, curtindo e se divertindo, e compartilhando aqui com vocês isso daí! Muita adrenalina! Muita, né? Gente, a gente tá aqui em Florianópolis, e no local que a gente tá aqui agora, Florianópolis, Santa Catarina, e no local que a gente tá, é na Lagoa da Conceição, e a gente tava ali, a gente ainda trabalha, pra quem não sabe, a Lilian trabalha ainda numa empresa CLT, eu trabalho numa empresa como consultor, e a gente terminou o trabalho 5 horas da tarde, e a gente falou, meu, vamos fazer um pedalinho, e aí a gente tá aqui no pedalinho da hora, né Lilian? Exato, mas o moço cobrou 60 reais pra gente ir, eu falei, não moço, nem que eu... Olha, aí ele falou, não, então eu faço 40, eu falei, muito caro, não vou não! E eu falei, não vou não, não adianta, não vou não quero a ele! Não, então eu faço 30, vai 30! Aí eu falei, ah, 30? Então 30 reais meia hora aqui, 1 real por hora, 1 real por minuto, então não pare de pegar lá, viu? E outra coisa também que a gente comprou, que eu amo, nossa, isso daqui lembra muito minha faculdade, bom, a gente vai bater no lei de Manoela ali, a gente quase que tá indo em direção do barco ali, e outra coisa também que comprei que eu amo, que lembra minha época de faculdade, quando eu parava lá, mas não custava esse valor, claro, né? Coquinho, os coquinhos... Ah, tô gostada! Como que é o nome desses coquinhos? Coquinho! Coquinho, meu, muito gostoso, a gente pagou 15 reais, caro pra caramba, a gente achou, mas, gente, uma delícia e eu acho fantástico você... Já tem tubarão ali? Tá nesse barco, tem, claro que tem tubarão, golfinho, E a gente acha muito legal quando você vai na cidade... Ô, Caio, vou brigar na pedra, Cainho! Não pode ir na pedra? Pode, pode! Então já tô virando já... Não, menina, vai... E pra quem nunca andou de pedalinho, gente, tem o leme aqui, ó, é como se fosse um freio de mão, mas que vai pro lado e pro outro, e aí você vai direcionando pra onde você quer, e, meu, você vai pedalando de boa. Eu vou direcionando... Acabamos de deixar o pedalinho ali, gente, hoje é uma sexta-feira à noite, uma sexta-feira pós-trabalho, e esse foi o nosso passeio de casados. Tem gente que vai pra balada, tem gente que vai pro barzinho, enche a cara... A gente faz pedalinho. A gente faz pedalinho, a gente é bem diferente. Agora a gente vai ali pra Kombi e vamos decidir onde a gente vai dormir, porque onde a gente tá, a Kombi tá torta e não dá pra dormir. Vou mostrar daqui. Olha ali, tá vendo? Daqui dá pra ver que ela tá torta, imagina! Eu vou dormir em cima do Caio e cair em cima de mim, ou o Thomas em cima de todo mundo, né? Agora a gente tem outra Kombi ali também, ó. E agora a gente vai decidir onde a gente vai dormir, né, Cainho? Só que antes a gente tem que ir no mercado. Porque a gente gosta, pelo menos eu gosto, de um final de semana regado de um café da manhã bem gostoso. E aí a gente vai no mercado, procurar algum mercado por aqui pra gente comprar umas coisas pra gente tomar um café da manhã. Vamos ver como é que tá o gato sofrido, né? Porque, nossa, o gato ficar sozinho na Kombi é um sofrimento. Vocês vão ver a cara de sofrimento dele. Meu Deus, que sofrimento! Gente, esse gato, ele tá assim. Agora ele tá assim, não pode abrir a Kombi que ele sai. Thomas! Ó, Caio vai levar ele pra dar um rolê por ali. Mas ele não gosta muito de grama, não. Ele gosta de areia. Ó lá, chorando. Olha que lindo! Vou tirar uma foto. Tá aqui, ó. Isso que era só pra ser uma compra simples, né, Caio? Já voltamos aqui pra Kombi. E agora a gente tá fazendo algumas melhorias que a gente sentiu aqui. A primeira... A gente tem esse arranhador aqui do Thomas. E ele ama, só que ele é de papelão. E aí, às vezes, a água escorre aqui dentro da Kombi. E eu tava percebendo que ele tava ficando meio mofado. Então nós vamos... Calma, gente. É água de lavar louça. Água que a gente esqueceu no copo e caiu. Pelo menos dentro da nossa casa ainda não está chovendo. É, vamos falar sempre ainda, né? Porque é Kombi. É. Aí a gente vai colocar um pedaço de plástico assim, ó, com silver tape. Né, Cainho? O que você acha? É isso aí. E pra falar que ele gosta tanto disso daqui, ó, a gente teve já que passar silver tape aqui nas laterais porque ele já tava comendo. Ele ama. Na verdade, isso daqui é só pra ele arranhar. Mas ele é um gato papelonívero. Aí. Nossa! Que palavra é essa? E aí ele acaba comendo todo o papelão aqui. Aí a gente vai tampar. Ele é papelover. Papelover. Se você tá interessado em saber, eu vou te contar. Nossa conta deu R$86,00. Mas eu achei o mercado bem carinho, né, Caio? Muito caro. A nossa pazinha quebrou. É, a pazinha... Sabe aquela de recolher o lixo? A gente tem uma pazinha super prática que a gente varre aqui e aí eu acho que eu... Não é pá, é vassoura. Vassoura, é. E aí eu fui varrer aqui e eu estourei o cabo dela. Aí quebrou. A gente falou, ah, vamos comprar outra. Aí a gente pegou pazinha com vassourinha. R$36,00. R$36,00. Deus me livre. R$36,00. Essa coisa que a gente comprou... É isso daqui que nos indicaram e falaram que ajuda muito... No cheiro. Quando coloca no cheiro. É, que ajuda muito... Deixa eu reformular a fase de novo. Vai. Que ajuda muito pra não sentir cheiro. Que ajuda muito pra não sentir cheiro quando levanta aqui a porta do porta-pote. Porque, ó, a gente levanta aqui. A gente tem uma descarga, ó. É. Que ela já é cheirosinha. Tá vendo a cor azulzinha? Aqui dentro a gente coloca três produtos. A gente coloca água. Atenção para as roupas secando lá atrás. É. Essa é a vida. Ainda mais chovendo, né? Na estrada. Então a gente coloca água, desinfetante e coloca mais um pouquinho também de desodorizante. Aí fica nessa corzinha, azulzinha, tá vendo? Uhum. Fica um cheirinho bom até. Fica, não fica coisa não. Isso daqui é mais um reforço. Então bora colocar, né? Ele vem com... É, ele vem com o aplicador. É, e depois dá pra... Acho que vocês conhecem, né? Esse daqui dá três negociadas. E depois... Três negociadas? É, três... Ele tá falando dois. Ah, dois? Duas negociadas. Aí você enfia o bagulho aqui e depois dá pra comprar só o... Rímel não. Refio. Né? É. Tem que secar bem ali, viu, Cainho? Antes de colocar, senão... Que medo. Aí. Não fez clique? Fez? Não fez? Não fez. Nem ouvi. É, esse clique. Ah, boa. Agora tem que... Caiu! Puxa, limpei tudinho, meu. Bom dia, Lília. Olha, gente. Vejam isso. A gente tinha combinado de tomar café da manhã lá na Lagoa. E não rolou. Então, o que eu tô fazendo? Tomando... Comendo biscoito de nata com goiabada. E tomando o meu cafezinho da manhã. De frente pra Lagoa. Mais dentro da Kombi, né, Thomas? Acordei, gente! Já estou, ó... Com cara de sono ainda, mas... Não tô acordado. É... Tentamos passar na Praia do Mole hoje. Mas... Está tendo campeonato de surf. Que não é, Cainho? Campeonato mundial. Mundial de surf. E aí... É... Não conseguimos parar. Tá uma loucura lá. Então, não deu pra... Parar. Talvez na semana a gente passe lá de novo. Porque hoje é final de semana. E ainda é véspera de feriado. Agora nós estamos indo aqui na Joaquina. E... Vamos ver, né? Vamos conhecer, né, Cainho? Vamos. Vamos ver como que é aqui. A gente já viu que aqui tem flanelinha. Em São Paulo a gente chama de flanelinha. É. As pessoas que cobram por você parar o carro na rua. É. É. Assacionamento, ó. 10 reais é diária. E... Vamos ver, né? E aí, Cainho? Meu, é muito lindo daqui. Vem. Vamos. Que lindo. Vamos todos na oração do drone, né, Caio? Senhor, Caio, foi lá buscar o drone, ó. Ah, não tá com muito vento aqui em cima, mas... Moremos. E aí? Tá aqui, ó. Man. 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 Tchau.